Música Hoje nós vamos começar algo bem diferente, vocês vão ficar com a impressão que estão na aula errada. Porque até agora nós seguimos um certo padrão para encontrar soluções de equações diferenciais. Ou seja, nas últimas aulas para equações lineares de mais alta ordem, o que nós fizemos? Nós olhávamos para a homogênea associada, encontrávamos a solução complementar E depois, através de um método como coeficientes a determinar ou variação de parâmetros, nós encontrávamos a solução particular, certo? Não foi isso que nós fizemos? Então, exatamente o próximo método vai fugir a essa regra, tá certo? Então, por que introduzir mais um método? Essa é a primeira pergunta. Na realidade, este método trata muito bem equações de coeficientes constantes, porém, o lado direito não precisa ser contínuo, tá certo? Então, modela muito bem modelos, assim, físicos, cuja força externa é uma força de alto impacto, que é uma força quase que instantânea. Então, e também modela muito bem forças descontínuas. Vejam que variação de parâmetros exige, para que seja aplicado, que a função seja contínua, a função externa e os coeficientes também contínuos, tá? Então, é uma mistura aí. O lado direito, o termo não homogêneo não precisa ser contínuo, mas nós vamos exigir que os coeficientes da equação, pelo menos numa primeira apresentação, esses coeficientes sejam constantes da equação, tá bom? Esse método chama-se o método da transformada de Laplace. O que é isso? Transformada de Laplace. Então, vamos começar explicando o que é a transformada de Laplace. Bom, a transformada, tá certo? É um operador, na realidade. Então, vocês já viram operadores. Nós já falamos várias vezes, podemos imaginar um operador como uma caixa de dx, a derivada é um operador. Nós alimentamos esta caixa com uma função e ela produz uma nova função. É um operador. A integral também é um operador. Nós alimentamos com uma função e produzimos aqui, na realidade, toda uma família de funções. Então, vejam, mais do que isso, nós sabemos que esses operadores são lineares, têm a propriedade de ser linear. A transformada de Laplace também é um operador. Eu vou denotar L, de Laplace. Diga-se de passagem, esta transformada de Laplace foi encontrada pela primeira vez, muito antes de Laplace, nos trabalhos de Euler. Só que seria mais um teorema de Euler, né? Então, muitos anos depois, já no século XVIII, Pierre-Simon Laplace usou estas transformadas em trabalhos de probabilidade e, posteriormente, usadas também em equações diferenciais, que é como nós vamos ver aqui. Está certo? Então, esta transformada é um operador que produz, quando eu alimento este operador com uma função f de t, reproduz uma nova função onde há uma mudança na variável. Como que é isso? Essa ideia de transformadas também aparece bastante em matemática. O pessoal aí da elétrica sabe que usam também transformadas de Fourier, transformadas de Melan. Tem várias transformadas. transformadas. Esta transformada de Laplace ela é definida da seguinte forma. Eu vou, então, olhar para a transformada de f de t e dizer que isto é uma função f de s. Como essa função é definida? Por uma integral imprópria de zero a infinito. aqui eu vou colocar o f de t dt e aqui é o que a gente chama um núcleo. Cada tipo de transformada tem um núcleo elevado a menos s t. Então, o que é importante é notar que este s é tratado como constante com a integração dt. e, portanto, quando eu integro dt sobra uma função de s. Então, esse s vamos destacar esse s que ele é importante. Nós vamos ver vários exemplos disso. Bom, vejam. A transformada, portanto, é uma integral. Então, de cara, nós temos que a transformada é linear porque é uma integral. Então, nós temos também a propriedade de linearidade. Então, a transformada para nós que vamos utilizá-la com equações diferenciais ela é muito interessante. Ela tem várias vantagens e nós vamos ver isso gradativamente. Mas as vantagens são que a transformada leva então a transformada leva a equação diferencial ou seja, quando eu alimento esta caixa com uma equação diferencial eu vou produzir uma equação algébrica e uma equação algébrica é muito mais fácil de resolver. Então, a transformada leva a equação diferencial numa equação algébrica. E por que que ela faz isso? Eu gosto de dizer que a transformada ela é uma destruidora de derivadas. Ela pega uma derivada e transforma num produto de funções. Fantástico! E é por isso como ela destrói as derivadas é que nós somos capazes de levar uma equação diferencial numa algébrica. Porque ela vai destruindo as derivadas. Nós vamos ver isso. Por enquanto está muito nebuloso. Mas essa que é a ideia por trás da transformada. Está certo? Outra coisa fantástica que eu gosto de ressaltar sobre a transformada de Laplace é o que eu disse. Nós estamos mudando o enfoque. Até a aula passada qual que era o enfoque para resolver equações diferenciais lineares. Nós calculávamos a solução complementar para depois calcular a solução da não homogênea particular. Havia duas etapas. Laplace não tem isso. Tanto faz você vai resolver homogênea não homogênea você vai jogar tudo dentro da transformada de Laplace inclusive os dados iniciais. É tudo. É uma máquina que tritura tudo junto e sai a solução. Está certo? Então não tem mais para transformadas de Laplace isso de calcular complementar a particular depois calcular os dados iniciais para descobrir quem são as constantes arbitrárias tudo vem junto. Então é uma vantagem ou seja não há essa divisão. Então essa segunda vantagem é que não é necessário calcular yc e yt e os dados iniciais nem as constantes arbitrárias porque é tudo alimentado na máquina de Laplace tudo entra aqui tá? Muito bem então vamos trabalhar inicialmente nós não podemos ir de cara na equação diferencial precisamos entender esta transformada como que é isto ocorre ou seja se eu coloco uma função aqui eu preciso saber calcular a transformada não é? Então a primeira coisa que eu tenho que recordar aqui antes de fazer alguns exemplos é o que é a integral imprópria não é? como que se calcula uma integral imprópria ou seja eu vou dizer que a transformada de f de t é esta integral para todo s maior do que um certo c para o qual esta para a qual esta integral converge então eu preciso entender o que é a convergência de uma integral imprópria tá certo? então vamos recordar lá do cálculo 1 então recordando o cálculo 1 a definição da integral imprópria então se eu tenho uma integral g de t dt isto daqui lembrem é o processo de limite toda integral é né? nós temos que tomar um limite então eu sei calcular integral própria de 0 a b então eu calculo de 0 a b g de t dt e depois é um processo de limite eu tomo limite com b tendendo a infinito então isso é a própria definição o limite quando b vai infinito de 0 a b de g de t dt por quê? porque a integral própria eu sei calcular e depois eu tomo limite tá certo? e nós dizemos que essa integral converge quando o limite existe é isso que significa a integral convergir caso contrário ela diverge então a integral imprópria converge quando o limite existe quando o limite existe e caso contrário diverge caso contrário diverge ok? então esta é a nossa definição nós vamos trabalhar com esta definição que a transformada é isto daqui para todo s positivo ou para todo s pode não ser estritamente positivo pode ser maior do que um certo valor para todo s onde a integral converge agora que a gente já definiu convergência então nós temos completa definição de Laplace então vamos lá vamos trabalhar com esta definição nosso primeiro exemplo é a função mais simples a função constante 1 então quem é a transformada da função constante igual a 1 então eu calculo pela definição transformada da função 1 integral de 0 a infinito de 1 vezes e elevado a menos st dt ou seja simplesmente e elevado a menos st dt a primitiva eu já calculo a primitiva é e elevado a menos st sobre menos s eu calculo de 0 a b isso daqui é a integral a primitiva da integral própria de 0 a b tá certo esta é a primitiva porque eu estou tratando s como constante então nós temos isso muito bem então calculando isto é igual ao limite quando b vai para infinito substituo os limites de integração e elevado a menos sb sobre menos s menos agora t igual a 0 1 sobre menos s eu tenho que estudar esse limite tá certo quando b vai para infinito vejam que esta parte não depende de b isto daqui não depende de b então o limite quando b vai a infinito disto daqui é 1 sobre s agora isto daqui bom aqui eu tenho que fazer um estudo mais cuidadoso por quê porque o s pode ser positivo pode ser negativo tá certo eu estou só supondo que o s é diferente de zero tá certo então vamos estudar o caso onde s é negativo por exemplo se s é negativo menos s é positivo o que que acontece quando b vai para infinito vai embora essa exponencial porque se s é negativo o limite não vai existir então para s negativo o limite não existe agora se s for positivo aí sim o que que acontece com esta exponencial quando b vai para mais infinito ela vai para zero e portanto para s positivo este limite é igual a 1 sobre s mas eu preciso da restrição s positivo senão não é verdade esse resultado tá certo então vejam a transformada da função constante 1 é 1 sobre s ou seja se eu jogo 1 aqui dentro o que eu estou produzindo é a função 1 sobre f tá certo então nós vamos catalogar algumas dessas funções para termos um uma ideia aqui eu vou de quem são transformadas de funções que nós vamos estar utilizando então aqui eu coloco 1 eu já vi que aqui eu tenho 1 sobre s para s positivo vamos para um próximo exemplo a exponencial a exponencial aparece bastante nos nos problemas então eu quero calcular que o exemplo 2 a transformada da exponencial elevado a at ok então pegamos esta definição e no lugar de f de t eu coloco elevado a at integral de zero a infinito elevado a menos st elevado a at dt isso é igual a integral de zero a infinito de elevado a menos s menos a parênteses t dt está certo então novamente eu tenho que calcular a integral própria de zero a b e o limite quem é a primitiva desta função nós acabamos de calcular algo semelhante elevado a s menos a t sobre menos s menos a está certo porque o s menos a é a constante aqui ok eu estou integrando com relação a t vou calcular isso de zero a b e depois tomar o limite quando b vai para o infinito portanto isto é igual a e elevado a menos s menos a vezes b sobre menos s menos a menos 1 t igual a zero produz 1 no numerador menos s menos a eu quero estudar o limite quando b vai para o infinito é o mesmo estudo que eu fiz ali é a mesma coisa só que agora o meu s foi substituído por s menos a então esta exponencial se s menos a for negativo isto vai embora para o infinito porque negativo com negativo positivo e a exponencial com b indo para o infinito vai para o infinito agora se o s menos a for positivo então se eu puder dizer que s menos a é positivo ou seja s maior que a aí isto este limite é zero por causa da exponencial s menos a é positivo e portanto o resultado do limite é 1 sobre s menos a tá certo? mais s precisa ser maior que a então eu tenho mais uma função e eu vejo que isto é 1 sobre s menos a para s maior que a notem que esse a poderia nós poderíamos supor aqui neste limite se o a fosse complexo também vale então observação se a é igual a alfa mais i beta tá certo? e eu quero estudar este limite então eu tenho o seguinte é o limite de e elevado a menos s menos a agora o a é i beta alfa mais i beta b este limite menos s é menos aqui tanto faz eu vou deixar o a a é esse complexo é só para calcular o limite quando b vai para infinito não vai ocorre a mesma coisa tá certo? vamos ver por que isto daqui é elevado a menos s menos alfa b e elevado a i beta b agora fórmula de Euler eu quero analisar só este limite esta parte da exponencial quando b vai para infinito a fórmula de Euler me diz que esta exponencial complexa é um cosseno e um seno portanto limitado quem dita o comportamento deste limite será esta exponencial porque isto daqui nada mais é do que cosseno de beta b mais i seno de beta b isto daqui é sempre limitado cosseno e seno limitado certamente em módulo por 2 então o que está ditando o comportamento deste limite esta exponencial e de novo quando é que esta exponencial vai para zero quando s menos alfa for positivo então este limite de fato é zero mas aí eu tenho que fazer restrição s menos alfa positivo ou seja s maior que alfa quem é alfa é a parte real de a tá certo então alfa é igual a parte real do número complexo a ai perdão então esta parte do limite é zero e tudo converge para 1 sobre s menos a tá certo desde que s seja desde que s seja maior que a parte real de a então em geral se a for real a parte real de a é a então para dizer isto de uma forma geral eu poderia inclusive dizer s maior que a parte real de a tá então vale para os complexos também por que que eu fiz essa observação porque vejam tem várias funções que eu posso escrever como soma de exponenciais cosseno hiperbólico seno hiperbólico cosseno seno sem ter que calcular a integral de Laplace eu simplesmente uso o resultado e a linearidade e eu tenho de graça um monte de outras funções quer ver nós sabemos como a transformada de Laplace é linear ou seja a transformada de A F de T mais B G de T eu tenho esta propriedade propriedade de linearidade então eu vou usar essa propriedade para calcular quem é o cosseno hiperbólico de K vezes T por exemplo é uma soma de exponenciais o cosseno hiperbólico é elevado a KT mais elevado a menos KT sobre 2 está certo então o cosseno hiperbólico lembrem nunca se anula soma de duas exponenciais então se eu quero a transformada de cosseno hiperbólico agora eu não preciso ir lá para definição eu uso a linearidade pela linearidade eu sei que isto daqui é igual a um meio transformada de elevado a K vezes T mais um meio de transformada E menos K T eu acabei de calcular transformada de elevado a T eu substituo A por K e eu sei que o meio eu posso fatorar então eu tenho 1 sobre S menos K quando é que isto vale? quando que a transformada de E KT é igual a 1 sobre S menos K se S for maior que K então isto vale para S maior que K mais 1 sobre S agora o A é menos K então menos menos K tá certo? eu vou escrever assim para ficar bem claro e portanto esta vale quando S for maior que menos K então a soma delas vale para S maior que K estou supondo K positivo tá bom? então ou simplesmente vale para S maior que o módulo de K porque eu tenho que pegar a interseção dos domínios vamos simplificar um pouco S menos K S mais K denominador comum a diferença de quadrados então um meio de S ao quadrado menos K ao quadrado e o numerador aqui fica S mais K e aqui mais S menos K K cancela e esse numerador vira 2S então este numerador é 2S e portanto o resultado é S sobre S ao quadrado menos K ao quadrado tá certo? calculamos sem ter que usar a integral então aqui eu tenho cosseno hiperbólico de K vezes T encontrei 1 sobre 1 não S sobre S ao quadrado menos K ao quadrado pra S maior que módulo de K notem que o seno hiperbólico teria sido a mesma continha praticamente simplesmente o seno hiperbólico é E menos aqui então quando eu coloco menos aqui aparece um menos aqui e aí quem cancela é o S e sobra o K então o a transformada vamos ver de seno hiperbólico de K vezes T eu tenho um menos aqui então para o seno hiperbólico tudo é igual só que eu tenho um menos eu tenho um menos aqui e um menos aqui e aqui em vez disto aparece K sobre S ao quadrado menos K ao quadrado da mesma conta né só que quem cancela é o S então o seno hiperbólico de KT é K sobre S ao quadrado menos K ao quadrado S maior que K ok e o cosseno de K vezes T como é que nós podemos trabalhar com o cosseno usando a fórmula de Euler que é um exponencial complexa o seno também uma soma de exponenciais complexas então vamos escrever utilizando a fórmula de Euler justamente quem é então cosseno de KT tá certo é é igual a E elevado a I KT mais E elevado a menos I K vezes T sobre 2 vamos ver se isso é verdade vamos escrever quem é E elevado a I vezes KT usando a fórmula de Euler número complexo puro então é o cosseno de KT mais I seno de KT quem é E elevado a menos I KT novamente só que no lugar de KT eu coloco menos KT então eu tenho aqui o cosseno de menos KT mais I seno de menos KT cosseno é uma função par então cosseno de menos KT é cosseno de K vezes T cosseno de K vezes T e seno é uma função ímpar portanto menos vem pra fora então aqui eu tenho menos I seno de KT então se eu somo estas duas o seno cancela e eu fico com dois cosseno de KT então dois cosseno de KT é a soma das duas exponenciais passa o dois dividindo tá certo e se eu subtraio cancela o cosseno se eu subtraio I seno de KT menos menos I seno de KT nós ficamos com então E I KT menos E menos I KT é igual a dois I seno de K vezes T portanto a fórmula para o seno é igual E I KT menos E elevado a menos I K vezes T dividido por 2I então temos a fórmula do seno e do cosseno com exponenciais e nós provamos que a exponencial aquela transformada vale para complexos então agora basta aplicar a fórmula para os complexos então quem é a transformada do cosseno usando a linearidade sai fácil então vamos calcular a transformada de cosseno de KT transformada do cosseno eu uso a linearidade ou seja 1 meio transformada de E elevado a I KT mais a transformada de E elevado a menos I KT bom ótimo então eu já tenho a fórmula 1 sobre S menos 1 sobre S menos A ou seja I vezes K é o A agora isto vale quando quando voltamos aqui na na fórmula vale para S maior que a parte real do número complexo qual é a parte real daquele número complexo zero então isto esta igualdade é válida para S positivo porque é a parte real desse número complexo ele é puro imaginário puro mais 1 sobre S mais I K novamente a mesma ideia diferença de quadrados então isto é igual a 1 meio S ao quadrado menos I K ao quadrado S mais I K seria o numerador aqui e aqui S menos I K mais S menos I K e aí nós vemos que este cancela com este 2S o 2 cancela então eu tenho S no numerador e no denominador I ao quadrado menos 1 com esse menos mais K ao quadrado S ao quadrado mais K ao quadrado então temos mais uma entrada cosseno de K P é igual a transformada perdão é igual a S ao quadrado mais K ao quadrado para S positivo porque este também vale para S positivo a parte real também é zero e finalmente o seno estas duas nós vamos utilizar bastante o seno a transformada do seno do cosseno então aqui tudo é igual para o seno notem que o que muda é o 2I e este sinal menos então nós temos 1 sobre 2I transformada de E elevado a IKT menos a transformada de E elevado a menos IKT e pela mesma razão eu tenho que calcular 1 sobre S menos IK agora 1 menos 1 sobre S mais IK e quando eu coloco um denominador comum S ao quadrado menos IK ao quadrado no numerador agora aparece S mais IK menos parênteses S menos I vezes K então note que agora quem cancela é o S não é? e o que sobra é 2IK então 1 sobre 2I 2IK e S ao quadrado esse IK ao quadrado é mais K ao quadrado o 2I cancela e nós temos K sobre S ao quadrado mais K ao quadrado é a transformada do seno olha se vocês repararem tem uma beleza né o cosseno hiperbólico e o cosseno os dois tem o fator S e a diferença está aqui no denominador né o seno hiperbólico a mesma cor o seno de KT também se parece com o seno hiperbólico com o K mas o denominador é S ao quadrado mais K ao quadrado justamente porque são somas disponenciais uma é a soma disponenciais reais né outras somas disponenciais complexas mas não deixa de ser uma soma e por isso que são parecidas né